Em Apodi, carne de jumento serve de alimento. Eu não gosto que ninguém mate animal assim. Sim, é porque você come carne de gado. Mulher, olha, eu como carne de gado. Porque a carne, ela já vem. Sim, mas o boi ou a vaca foi morta. E é. Isso e muito mais estreia dia 8 de junho, às 2 da tarde, no Que Que É Isso na TV. Aqui, no seu canal 10. Oba! Oba!